O continente africano tem 54 países e Moçambique está aqui, é um dos países da África. Está aqui próximo, de frente, para Madagascar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês não só Moçambique, mas também a minha diocese, para vocês conhecerem. Diocese de Pemba. Aqui é o mapa de Cabo Delgado, que é o estado onde eu vivo, Cabo Delgado, cuja capital é Pemba, que está aqui. Então, veja que a nossa diocese abrange todo o estado de Cabo Delgado. É uma diocese muito grande, que tem cerca de 2 milhões e 500 mil habitantes. E nós vivemos numa baía, somos cercados de água, aqui para todos os lados. A nossa diocese tem passado há dois anos e meio, toda essa província, por uma guerra, que tem matado muita gente e tem mais de 200 mil deslocados, pessoas que tiveram que sair das suas aldeias. Há muitas crianças, milhares de crianças sem estudar. Muitas crianças que estão a dormir no mato, por medo das guerras. Muitas crianças que fugiram das suas aldeias com as suas famílias. Então, eu peço a Ian, que reze muito pela nossa diocese, reze para que cesse essa guerra. Quero deixar para vocês a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas crianças que fugiram das suas aldeias.